O segundo livro das crônicas, capítulo 35. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus o Senhor. No dia 14 do primeiro mês, foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor e disse a eles. Ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Deus, dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com o que o rei Davi de Israel e o seu filho Salomão ordenaram. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa. Trinta mil carneiros e cabritos e três mil touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Riuquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes dois mil e seiscentos carneiros e cabritos e trezentos touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Razabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas cinco mil carneiros e cabritos e quinhentos touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos, de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Azaf estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e de Azaf, de Remã e de Gedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante sete dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel que estava presente e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que esta Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com o seu exército para lutar em Carquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com o seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem. Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos, e Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no Vale de Megito. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais. Estou gravemente ferido. Tirem-me daqui! Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma canção de enterro em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que estão escritas no livro de Lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez desde o começo até o fim do seu reinado está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. e aí o o o o Amém.